Sabe essa pessoa que te agradece? Sabe essa pessoa que talvez pagou pelo seu trabalho? Ele é o coelho que você viu, que te faz continuar enquanto a maioria teria desistido. Ver o coelho. Erros comuns que as pessoas cometem ao começar a atuar como terapeuta, como hipnoterapeuta, com desenvolvimento humano. Elas começam a falar que trabalham com desenvolvimento humano, com hipnoterapia, com não sei o quê, ou com constelação, ou com rei, ou com barra de axis, ou com cromoterapia, ou com acupuntura, ou com não sei o quê. Gente, para de vender a ferramenta. Começa a vender o processo de transformação. Isso aqui eu quero convidar para que você se lembre disso para o resto da vida em tudo que você for oferecer. Vou te ensinar uma coisa aqui que chama oferta. Oferta. O que é uma oferta? Oferta não é o produto. Um exemplo. Vamos supor que a pessoa está vendendo canetinha. Se ela vende canetinha, ela fala o que você está ofertando. Se a pessoa fala canetinha, isso não é oferta. Isso é o produto. O produto. Oferta é diferente do produto. O produto é só um pedacinho da oferta. É importante demais entender isso. Isso transforma o seu nível de conseguir clientes em tudo que você for fazer. Você, ao fazer uma oferta, tem que criar o que está por trás do produto também. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que com essa canetinha, eu quisesse dar aulas e passar conteúdos para os membros. Então, se uma pessoa estiver me ofertando ela, quanto mais ela entender a minha necessidade, mais poderosa fica a oferta. Ou seja, o que ela pode vender? Não a canetinha. Ela pode vender a possibilidade de entregar um conteúdo de valor para a audiência. A canetinha é só um meio para que isso aconteça. Para deixar isso mais claro, imagine o seguinte. Se você ajuda pessoas... Vou colocar aqui. Você é um personal trainer. Você ajuda pessoas a fazer atividade física lá. Quanto mais você se posiciona, o que você faz? Ah, eu sou personal trainer. Eu sou a pessoa que faz exercício dentro de casa com você. Cara, ao invés de se enquadrar nisso, isso aí é commodity. Qualquer um que faz isso pode concorrer com você. Você tem que pensar na transformação que aquela pessoa vai ter. Qual pode ser a transformação? Vamos supor que... Um exemplo aqui. Que a pessoa queira emagrecer 5 quilos. Você fala, olha, então eu ajudo... Vamos supor que fossem mulheres. Eu ajudo mulheres que desejam perder 5 quilos ou mais. Poderem fazer isso sem sair de casa. Olha o quanto é muito mais poderosa a oferta do que simplesmente falar. Eu ajudo você como personal trainer. Personal trainer, o concorrente oferece. Agora, o concorrente não ofereceu com essa clareza que você ofereceu a possibilidade dele conseguir emagrecer 5 quilos ou mais sem sair de casa. Vocês estão entendendo essa lógica? E a mesma lógica. Vamos dar um exemplo aqui. Você deseja pregar um negócio ali. Você deseja pregar um quadro aqui atrás. Vamos supor que eu fosse numa loja. Falasse assim, cara, estou querendo alguma coisa aí para pregar esse quadro ali. Ele fala, cara, eu tenho essa furadeira. Ela tem 220 volts. Ela gira em tantas potências por minuto. Isso é o que a maior parte das pessoas que vão vender algo fazem. Elas falam do produto. E elas acham que o produto vai vender por si só. O produto ajuda. Mas isso daí é commodity. O que é commodity? Qualquer um pode vender furadeira. O que ele tem que me ofertar? Ofertar não é a furadeira. Ofertar ele tem que... Nem é o buraco na parede, como algumas pessoas falam. O buraco na parede é o que eu estou querendo agora. Mas a boa oferta é o meu sentimento na hora que aquele quadro estiver no escritório de pendurado. O como eu vou me sentir. O que acontece na minha vida com aquele quadro pregado lá. Quanto mais eu trouxer essa clareza, mais poderosa fica uma oferta. Tudo que o cara se sente... Como você vai se sentir quando isso estiver acontecendo na sua vida junto com você. Isso te faz acreditar. Gente, tem muita gente já que tem falta de confiança. É comum pessoas já terem... Ah, eu não dou conta, eu não confio. Eu sou a pessoa que vai te fazer acreditar e vai acreditar junto com você. E vai fazer o possível e o impossível para fazer com que você veja o quadro de pendurados e se sinta bem com aquilo. Então o que eu tenho que ofertar? Eu tenho que ofertar essa possibilidade de transformação que tantas pessoas já vivenciaram. Se você ver essa jornada que eu faço, eu construo isso junto com quem está participando. Ele não simplesmente está... Imagina se eu fosse falar só de técnica. Que coisa chata que vira. De verdade, não é o que mais transforma a vida das pessoas. Só saber uma técnica ou outra. Eu crio junto com ele a possibilidade de que ele é capaz... Ele é capaz de transformar vidas. Eu crio junto com as pessoas que participam. Então o que você tem que fazer? Você tem que criar junto com o seu cliente a possibilidade de transformação. Vamos supor que tem uma pessoa que faz com que o outro fique com a barriga de tanquinho. A forma errada de vender isso seria... Olha, você vai fazer 10 abdominais por dia e correr tantos quilômetros e fazer isso e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Essa é uma forma mecânica. É uma forma que não conecta, que não transforma. A forma poderosa é, eu vou te ajudar a conseguir a sua barriga de tanquinho para que você se sinta bem, a sua autoconfiança aumente, que você possa ir na praia, que você tenha orgulho de você, do seu corpo, sei lá como for. Você tem que ajudar a pessoa a entender o que vai acontecer na vida dela quando a transformação acontecer. É muito importante que você ajude a proporcionar isso para os seus clientes também. Porque se ele não acreditar, mais difícil ainda se torna dele se mover em direção a... Porque, por exemplo, a pessoa vai para o movimento transformacional. Lá tem todo o passo a passo para ela ir do zero a maestria. Eu dou passos práticos, duplicáveis, desenrolados lá dentro. Só que aí, se a pessoa não coloca em ação, nada pode acontecer. Agora, imagina se eu estivesse oferecendo só a parte mecânica do processo. Olha, você vai ter que assistir tantos vídeos, aí você vai ter que ler o PDF, aí você vai ter que não sei o quê e não sei o quê. Não, eu ofereço como você se sentiria ao poder aprender a lidar com a sua ansiedade, a se conhecer melhor, fazer um mergulho profundo dentro de si. Vocês estão entendendo o conceito de oferta? Que é diferente do produto. O produto é uma coisa. Imagina o produto. Ah, lá você tem uma área de membro, você tem um login e senha e você tem o módulo 1, módulo 2. Eu estou falando do produto. O produto é só um pedacinho da oferta. O que transforma da oferta é o processo de transformação. O que acontece com aquela pessoa caso ela comprar de você? E aí, gostou do vídeo? Toda quarta-feira, duas horas da tarde, eu disponibilizo técnicas, ferramentas, conceitos transformacionais de forma gratuita pelo meu canal do YouTube, às duas horas da tarde. Em algum lugar dessa tela tem um botão para você poder fazer a inscrição.